Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como a gente tinha combinado na nossa última apresentação, que na verdade foi uma introdução à literatura francesa, nós apenas comentamos o que faríamos nos próximos vídeos aqui, a gente está começando hoje com a literatura francesa do século XVII. Então o que a gente vai fazer hoje? O que está programado para hoje é vermos um pouco do contexto social de literatura francesa, quais eram os autores, quais eram as correntes literárias que estavam em voga nesse período, certo? Então se você já gostou da ideia desse vídeo, dá aí a sua curtida, ou a sua descurtida se você não gostou do tema, mas não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo, dá aí a sua opinião, para que o vídeo, como a gente conversou na última apresentação, para que o vídeo realmente ele tenha mais audiência, né? Porque senão não adianta a gente fazer esse trabalho, tá bom pessoal? Então você que está aí do outro lado, você é essencial para que esse vídeo ele realmente aconteça, tá? Para que a gente também dê continuidade ao trabalho, porque senão a gente vê que o vídeo não está tendo muita visualização, a gente acaba parando, paralisando o trabalho para buscar o porquê disso, né? Então o pessoal participa, faz o comentário aqui embaixo, e dá enquete inclusive da última apresentação, né? Que eu perguntei se vocês gostariam que o vídeo fosse mais simples, mais de contexto sobre o autor, ou se a gente faria uma leitura e aprofundasse um pouco mais em cada autor, tá? Uma leitura de obra, tá bom? Então comente aqui embaixo. Na enquete, o que tiver mais votação, aí a gente vai acabar escolhendo, né? Vocês é que vão escolher aquilo que a gente vai fazer nos nossos próximos vídeos, então participem. Bom, como eu falei, a gente vai falar de literatura francesa, né? E eu preciso, para a gente começar, compartilhar aqui a tela com vocês, certo? Esse material que eu estou colocando aqui para vocês, é um material que eu preparei para vocês, que na verdade vai ficar em PDF lá no blog, e eu vou deixar o link abaixo do vídeo, tá bom? Então tá. Então, a gente vai acabar falando, como eu falei, de literatura francesa do século XVII, literatura francesa do XVIIe siècle, e nós vamos falar de autores como Molière, Descartes e Cornelis, tá? Mas hoje veremos mais uma introdução a esses autores, né? E a obra que a gente vai utilizar para estarmos trabalhando com isso, é esse livro aqui, que é o Literature Progressive do Français, tá? É um livro excelente para quem está começando aí com essa parte de literatura progressiva do francês, com literatura do francês, tá? Com literatura francesa. Então vamos lá, pessoal, vamos tratar hoje do, é, de 7M siècle, eu vou fazendo a leitura e pontuando em português algumas coisas sobre esses, as obras, enfim, é, não vou fazer uma tradução direta, mas eu vou sim fazer um, pontuar os pontos principais aqui do que foi lido, tá bom? E assim, mesmo que você não saiba francês muito bem, que você esteja começando, você será capaz de compreender tudo que aqui está. E lá no blog, aí eu vou colocar, é, vou colocar esse material em PDF lá para vocês utilizarem, tá bom? E aí quem quiser se aprofundar mais, né? É, vai nesse livro e começa a estudar também, tá? Mas a gente vai dar continuidade aqui no canal. Então vamos começar, né? Então vamos começar, né? Leit 7e siècle connaît uma grande instabilidade política. Depois do assassinato de Henri IV em 1610, sua esposa, Marie de Médici, reine sobre o reino. Louis XIII, acreditado ao poder em 1617, e nome o cardeal Richelieu como conselheiro. Então o cardeal Richelieu, ele tem um grande papel, né? No que vai acontecer daqui para frente, tá? E Richelieu renforce l'autorité royale. Então aqui, pessoal, o que a gente está vendo, né? A Europa estava, a França estava em grande instabilidade política. Qual foi a saída dos políticos da época, né? Fortalecer a monarquia. Como é que fortalece a monarquia? A monarquia passou a ser uma monarquia absolutista, né? Sob o rei Luís XIV, que é o rei Sol na França. Le Roi Soleil, tá aqui, né? E aí, quem teve um papel essencial nesse projeto de construção da monarquia absolutista, que é Monarchie Absolue en France, né? E essa monarquia absoluta, foi justamente o cardeal católico, né? O cardeal Richelieu, que estabeleceu as bases de como seria essa monarquia absoluta, né? Essa monarquia absolutista. Fortaleceu, deu mais poderes ao rei, né? E sob Luís XIV, a França conheceu, na verdade, grande riqueza. Foi nessa época em que foi construído o Palácio de Versalhes, né? Inclusive, indico a série que está lá no Netflix Versalhes, tá? Que, para que vocês possam assistir, apesar de a série estar em inglês, e é uma pena que esteja em inglês, deveria ter sido produzida em francês, né? A série é essencial, ela é, assim, interessante, ela é divertida e ela acaba contando bastante sobre como foi esse período do rei, desse rei francês, o Luís XIV, tá? É interessante, vejam, é divertido também. Bem, então, nesse período do século XVII, o que estava acontecendo de literatura na França, né? Então, esse livro fala em três correntes. Vamos ver, les courants, as três correntes, né? Então, são três correntes que ocorrem nesse período. O barroco, a preciosidade e o classicismo, tá? Vamos começar pelo barroco. Le barroco, em português, barroco, significa perle irregulière. Então, no francês, barroco significa pedra irregular, tá? E, eles vêm da Itália e se espalham na Europa. Então, vem da Itália e se espalha pela Europa. Então, a estética do barroco qual é? A estética do barroco é exatamente essa ideia de movimento. Uma ilusão e uma metamorfose, a ideia de mudança que é trazida. Aqui no Brasil, quem é o representante desse período é o Aleijadinho, né? Que as obras dele estão até hoje meninas para serem aproveitadas, assim, visitadas por nós. Então, aqui no Brasil, quem foi o representante dessa estética foi o Aleijadinho, né? Na literatura, aqui nos interessa, por la literatura, Les Tragiques d'Agrippin d'Aubiné. D'Aubiné, em 1616, são emblemáticos desse movimento. Então, ele diz das obras que são emblemáticas para esse movimento, que é Les Tragiques, tá? Que se développe une vision tragique et fataliste de la vie et de la mort. Então, nessa obra, é desenvolvida uma visão trágica e fatalista da vida e da morte, tá? Les oves barrocas sont marquées por un style orné. Une langue dominent les figures d'estil, notamment la métaphore. Então, o que marca o barroco, né? Na literatura. Pelo estilo. É um estilo mais ornado. E o que orna a língua, né? Justamente são as figuras de estilo, as figuras de linguagem, né? A construção metafórica. Isso é que vai ser o essencial aqui no barroco, tá? E, além dessa questão de algumas obras serem trágicas, fatalistas, né? A fatalidade da vida, da morte, etc. E, nessa dimensão, muitas dessas obras se inspiram em quem? Em Don Quixote de Cervantes, que é uma obra espanhola, né? De grande monta. La Dimension Burlesque, que é a dimensão burlesca dessas obras francesas, s'inspira a Don Quixote de Cervantes. É traduída em 1614, que é igualmente son importância, tá? Então, essa obra tem grande importância também na França, porque acaba sendo traduzida para o francês, tá? Então, essa inspiração em Don Quixote vai estar presente em Cornel, tá? Em quais obras? L'Iluson Comique e também na obra Mélite, tá? Assim que, dans les romans comiques de Paul Scarron e dans les histoires comiques de Rancian, tá? De Charles Sorrel. Então, quais as outras obras em que esse estilo do Don Quixote, né? Essa dimensão burlesca de Don Quixote está presente, né? Está presente justamente nesses romances que são das peças de Cornelio e também em Paul Scarron e em Charles Sorrel, tá? Dans la poésie d'Etristan Hermite, L'Amor d'Etristan, 1638, e dans Théophile des Vœux, opposé à celle plus rigorosa de Mollerbe, se torne vers la nature pour chanter la plainte amorose, et laisser se exprimer la sensibilité, tá? Então, se opondo a essa visão mais fatalista da vida, vem esse teófilo de Vueux, que ele vai falar de um plano mais amoroso e exprime mais a sensibilidade, tá? Outra corrente que estava presente nesse século XVII, c'est la préciosité. La préciosité se panoua dans les salons de la bourgeoisie, l'hôtel de la marquise de Rambouillet, en réaction à la grossierté des murs. Então, a preciosidade, que é uma corrente literária também da época, não só literária, mas também de modos, de costumes, vai se espalhar pelos salões burgueses, né? E essa corrente, ela é uma reação à uma visão de vida mais rude, os costumes mais rudes que se viam na época, tá? Ela se distongue par le raffinement du langage et la délicatesse dans l'expression des sentiments. Então, ela vai se distinguir de toda a outra produção literária por um refinamento da língua, na delicadeza dos sentimentos também, tá? Então, as mulheres que vão reivindicar a sua independência e também uma relação amorosa mais livre defendem também a decência nessas obras. Enfim, L'astre d'honoré d'Orfée, Le Grand Cirou, Clélie, avec la carte de tendre de Mademoiselle de Scuderie, desculpem, Scuderie, são representativas de ce corrente. Então, quem são os representantes dessa corrente, a preciosidade, né? São exatamente Honoré d'Orfée, com o Le Grand Cirou, Clélie, com a carta de tendre e Mademoiselle de Scuderie, são esses os representantes. La Princese de Cléves, 1778, de Madame de Lafayette, oscilam entre la preciosité e les rigueurs classiques, tá? Podemos falar depois mais um pouquinho sobre Madame de Lafayette. Eu já tenho até o material para a gente tratar desse assunto. Se vocês quiserem, coloquem também o comentário aqui embaixo do vídeo, tá? Le classicismo repose sur la rigueur, la raison e o respeito dos testes antigos. L'observation das règles reflete a razão, touche também a língua francesa. Na Rémarque sobre a língua francesa, os gramóriens vauglés da Academia francesa impôs como referência à la langue parlée à la cor. Ce sera désormais les bons usages. Então, o que os clássicos, essa corrente clássica vai fazer? Ela vai retomar o rigor no uso da língua. também o uso da razão para a resolução dos problemas da humanidade, já vão começar a estar presentes aqui. Há a observação de regras que refletem a razão que também vão acabar atingindo a língua francesa. e você tem aí o aparecimento de gramática da Academia Francesa que impõe a referência de uma língua mais bem regrada. É o francês que eles chamam de le bon usage, a língua com regras gramaticais, digamos assim. Então, desse período são l'arte poética de 1674 de Boulot, o Dictionário de Richelieu de 1780, o Furettiê-R de 1790 e o Academia de 1794 que participam à l'élaboração das règles do francês por le porter à sa perfecção. Então, nessa época também a gente tem o aparecimento, como eu falei, da Academia Francesa, você tem o aparecimento aí da construção, da produção de elaboração de regras de francês, de dicionários, você tem uma arte poética, tem a obra L'Arte Poétique que são, na verdade, produzidas nessa época para tentar regrar a arte de comunicar a poesia, para regrar o bom francês, a melhor utilização da língua, por assim dizer. Dentro desse século, a gente vai tratar aí dos gêneros literários, certo? os teatros, os teatros, os teatros, os teatros, os teatros, eles representam a arte do teatros, não só o teatros, mas também, os teatros, os teatros dos teatros, os teatros, os teatros do XVIIe século, eles representam o âge do teatros. Os maîtres da tragédia são Cornel, com a obra Horace, de 1740, Sina, e Racine, com a Londromaque e Pedro, que observam a regra de 3 mites, temps, lieu e action, simboles de la rigueur classique. Então, esses escritores de teatro, produtores de obras de teatro, que são, ele cita aqui, por exemplo, Cornel e Racine, eles vão observar regras estritas de unidade para o teatro. Quais são essas regras que dão unidade às peças de teatro? São o tempo, o lugar e a ação. Então, quando vai ocorrer, onde vai ocorrer e o que vai ocorrer? Então, isso aí é de primordial importância para as obras de teatro. Qual a ação que vai ocorrer, onde e quando essas ações se darão? La grandeur, la virtud des erros Cornelian surmonta de conflitos, alors que les fragiles deixe les erros Racine. D'autres la seule issue reste souvent la mort. Então, aqui ele fala que é a grandeza, a virtude dos heróis de Cornelio vão suplantar, vão vencer os conflitos, enquanto os heróis de Racine, de Racine, eles vão sofrer com a tragédia, que vão acabar levando esses heróis à morte. Então, ele quer dizer com isso que Cornelio vai tratar muito mais da capacidade do herói de vencer obstáculos, enquanto Racine vai ser mais trágico, ele vai falar muito mais de como é que a vida acaba levando esses heróis à tragédia e à morte. Maître de la comédie, Molière s'inspire de comiques latins, plotte de la comédie de l'art italien e de la tradição da farce para meter en scène de faits sociais, l'éducation de fême, l'école de fême e também os exercícios e exercícios ridicules de la raciocity. Então, se contesta, ele diz que o Cornelio ele vai tratar muito mais, aliás, Molière ele vai se inspirar nos escritos cômicos latinos de Plot que é que é o filósofo Tito Márcio Tito Márcio Plot que foi um dramaturgo romano que viveu durante o período republicano e que tem 21 peças atuais desse período de 205 antes de Cristo, tá? Esse dado aqui tá até na Wikipédia se vocês quiserem olhar depois, tá? então ele vai se inspirar justamente nos romanos, né? E Molière vai ser justamente o autor que a gente vai ver em seguida, né? No nosso próximo vídeo vamos tratar de Molière e vamos ver do que se trata essa comédia de Molière, né? Molière se inspira danse-laton, ele se inspira nesse dramaturgo latino, esse romano, e também na comédia de l'art italiana, então ele vai se inspirar também na comédia italiana, né? Na tradição da farsa, né? Pra que isso? Pra colocar no contexto da obra dele os fatos sociais, né? Então ele vai trazer pro teatro fatos sociais, né? Ele vai trazer o ridículo do dia-a-dia, né? Os excessos, o ridículo, os defeitos, né? Como fala mais à frente, né? Como na obra Lavar de Mille Saint-Saënt-Huit, ser personagem de divertir e fé, refletir. Então os personagens de Molière vão divertir, mas também vão fazer quem o assiste refletirem sobre sua vida em sociedade. L'art a visée morale éduquée e distraire. Les écrits moralistes, Então aqui está tratando das fábulas, né? São contos moralistas que podem ser representados por animais ou por tipos, por caracteres, personagens sociais que são ilustrados, né? São, na verdade, ilustram o seu tempo, certo? Eles são tipos, né? São tipos mesmo que ilustram o tempo. Também está falando aqui de questões sociais, questões morais, tá bom? La correspondance, les lettres de Madame Sevigny, décrit la société de son époque e les meurs de la cour. Então aqui, la correspondance de Madame de Sevigny vão falar da sociedade e dos costumes. A palavra meur aqui também aparecendo são costumes da corte, tá? La Maxime dans une écriture condensée Rocher-Foucault a ponte de défaut de l'estre humain, tandis que la bruyère ponte avec concision de portais moraux que relevem l'archétype. Então aqui a gente tem La Rocher-Foucault que é um autor que vai falar dos defeitos do ser humano enquanto bruyère vai pintar um quadro dos defeitos humanos mais relevantes, tá? Então, pintar um quadro é uma metáfora, tá? Ele vai descrever na literatura esses defeitos. Les écrits philosophiques também que são importantes para nós os escritos filosóficos da época. Les discours de la méthode de 1637 de Descartes se apuis sur une démarche basée sur la raison. Então, os discursos de Descartes vão tratar da razão, tá? E é importante para desenvolver alguns métodos matemáticos que virão depois, certo? Então, muitas vezes são baseados aqui nos estudos não só filosóficos de Descartes, mas também Descartes tem uma importância grande no desenvolvimento da matemática, tá? se ela pense que a surlome de son existance cogito e go de son Je pense isso aqui eu não sei falar romano, tá? Então, tá em romano, tá? Desculpem aí, tá provavelmente errado. Je pense então eu penso logo existo. Por Pascal, que é um outro filósofo, matematician, le provincial 1656, le ponce, la grâce est donnée par Dieu, si pose alors le problème de la liberté humana. Então, Pascal é um outro, Pascal é um outro filósofo e matemático que vai falar que a graça é dada por Deus, né? E também pensa, ele reflete sobre o problema da liberdade humana nas suas obras, tá? Então, as suas obras são le provincial e le ponce, tá? Vers la fin du siècle, le libertinage pour un erudit pour la liberté de penser que ouvre la veu à l'ateïsme. Então, já no fim do século, a libertinagem, uma corrente erudita vai levar a uma liberdade de pensamento que abre a via ao ateísmo. A L'Ideo de L'Oneté, desculpem, a L'Ideo de L'Oneté en succède celui du philosophe du XVIIIe século. Então, esse ideal de honestidade do homem vai vir aquele do homem filósofo, tá? Do século XVIII que nós vamos tratar nas apresentações seguintes, tá? Então, no nosso próximo vídeo, vamos falar, então, vamos nos concentrar nas obras, ou a gente vai escolher uma obra de Molière, vamos falar da vida de Molière, como ele, como foi que ele desenvolveu suas obras, o contexto da França, um pouquinho mais, e vamos ler um trechinho dessa obra, tá? E aí fica a enquete, vocês gostam, gostariam que eu lesse um trechinho da obra, ou vocês preferem que eu faça, assim, uma passão geral, como está aqui, de contexto. Eu, na minha opinião, eu acho importante fazer as duas coisas, dar o contexto e ler um trechinho da obra, tá? E é o que eu vou fazer na próxima, na nossa próxima apresentação, né, já, que já está sendo, enfim, produzida, né, mas eu espero a enquete de vocês, que aí a gente adequa, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, não esqueçam de participar aqui, deixar o comentário sobre o vídeo, se vocês preferem que faça a enquete, que faça um vídeo mais conciso ou mais amplificado, digam também se gostaram, se não gostaram, não esqueçam de assinar o canal, dar a curtida e clicar em notificações para receber aí os novos vídeos. Abiantou! Au revoir! tchau! 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 Tchau!